Não deixe de realizar Deus te dá forças pra caminhar Não pense em desistir Você precisa seguir Ele tem misericórdia pra te dar Ele faz qualquer caído levantar A vitória sei que já determinou Ele ouve e também chora por você É demais o nosso Deus, Ele é poder Siga em sua direção para vencer Não tem como explicar todo esse amor Ele é autoridade aonde for Seu poder é infinito Ele está presente aqui Vem, Senhor, agir em mim Não deixe de realizar Está na hora de vencer Pois vale a pena se esforçar E a vida fazer valer Você precisa acreditar Deus te dá forças pra caminhar Não pense em desistir Você precisa seguir Ele tem misericórdia pra te dar Ele faz qualquer caído levantar A vitória sei que já determinou Ele ouve e também chora por você É demais o nosso Deus, Ele é poder Siga em sua direção para vencer Não tem como explicar todo esse amor Ele é autoridade aonde for Seu poder é infinito Seu poder é infinito E está presente aqui Vem, Senhor, agir em mim 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 Não deixe de realizar Está na hora de vencer Vem, Senhor, agir em mim 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 Vem, Senhor, agir em mim